No Vale de Mucuri, a Polícia Civil prendeu um homem suspeito de estupro contra uma mulher. Segundo a Polícia Civil, o suspeito dopou a vítima para cometer o ato sexual sem o consentimento. O caso foi registrado em Nanuc. Fantoni Pesso, tudo ok com ele? Tá de volta aqui? Bem-vindo de volta das férias, Fantoni. Você vai contar o caso, depois a gente conversa sobre as férias. Ok, ele começa. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. A Polícia Civil de Nanuc cumpriu mandados de busca e apreensão e também de prisão temporária de um homem. Ele é suspeito de ter participado de uma festa e durante a comemoração, uma mulher que interessava a ele, ele atraiu a atenção dela, colocou um tipo de produto químico para que ela adormecesse e durante o tempo em que ela estava sem reação sob o efeito desse produto químico para dormir, ele praticou a conjunção carnal, segundo consta nas investigações. A hora que a mulher recobrou o sentido, ela percebeu a situação, denunciou a polícia, fez o que tinha que ser feito, denunciou a polícia, as investigações avançaram e por conta disso a polícia pediu a prisão temporária dele e também mandado de busca e apreensão para coletar as provas para avançar nessa investigação. Agora, Nicomédias, você pensa bem a criatividade da pessoa. O cidadão topar uma mulher numa festa e aí aquele problema, Nicomédias, você está participando numa festa, segura o seu copo, vigia o seu copo, o recipiente que você está fazendo uso da bebida alcoólica ou de qualquer tipo de bebida, cuidado até com o que você come. Rapaz, hoje em dia, Nicomédias, a gente tem que se preocupar com tudo. O copo que você bebe, a comida que você come, porque pode acontecer uma situação dessa. Mas pensa bem a criatividade do cidadão, Nicomédias, e agora vai ter que ficar preso por conta dessa situação. É, você está falando aí, cada copo cuida do seu copo, né, Fantônio? Não, aqui, nem sei, quero assim não. Ah, o outro me dando com o copo descartável aqui, ah, o Lamonier, estou fora!